Olá pessoal do OncoNews, é um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Márcio de Viasi, médico oncologista do BIG, Breast International Group em Bruxelas. Eu estou aqui com o Evandro, médico oncologista do Instituto Júlio Bordet, em Bruxelas também, e a gente vai conversar com vocês sobre os principais destaques em câncer de mama, publicados agora na ESMO 2018. Evandro, a gente pode começar conversando sobre a sessão presidencial que nós tivemos ontem, onde o destaque foi o câncer de mama metastático, os principais trabalhos em câncer de mama metastático, e a gente poderia então começar comentando sobre a tua impressão do Impassion 130. Ok, boa tarde a todos. Márcio, muito obrigado pelo convite. Verdade, a sessão plenária de ontem, a presidencial da ESMO, foi muito interessante, foi dedicada ao câncer de mama metastático. Isso é muito interessante. Falando particularmente do Impassion 130, esse é o primeiro estudo que comprova que a imunoterapia funciona no paciente com câncer de mama metastático. Vamos discutir um pouquinho esse estudo. Então, é um estudo de fase 3, que randomizou em dois grupos pacientes que receberam quimioterapia com imunochackpoint inhibitor ou sem a imunoterapia. E eram pacientes com câncer de mama metastático virgens de tratamento. Então, é a primeira linha de tratamento. Então, esse estudo foi o primeiro a mostrar que a imunoterapia funcionou. E quais foram os achados do estudo? Em termos de progressão sem doença, o estudo mostrou uma pequena diferença, que foi significativa, foi de 2,5 meses, para a população que tinha PD-L1, que é o marcador, que é do receptor da imunoterapia, mostrou essa diferença significativa. Então, favoreceu a quimioterapia mais a imunoterapia. Mas o mais interessante do estudo foi, em termos da sobrevida global, o risco de morrer do câncer de mama. Então, ali se achou quase 10 meses de melhora com o uso da imunoterapia, comparado com a quimioterapia sozinha. Então, assim, os pacientes se beneficiaram muito desse tratamento. E a gente vê logo que isso começa a se diferenciar na curva, logo no início, na primeira avaliação do estudo. Então, assim, isso é muito importante, porque realmente marca que agora a gente conseguiu entender como a imunoterapia funciona no câncer de mama. Não são para todos câncer de mama. É para essa população específica triponegativo, que não tem o receptor de estrogênio, não tem o receptor de progesterona, não tem o receptor R2. Então, assim, a gente contava só com a quimioterapia, hoje em dia. Agora, nós temos essa possibilidade de imunoterapia. Claro que esse tratamento vai ter que ser aprovado pelas regulatórias como FDA e EMA, antes de ser utilizado nos pacientes. Mas tem uma boa esperança para os pacientes. E a outra coisa que eles demonstraram também, em termos de efeitos secundários. Os efeitos secundários foram o que era esperado para a imunoterapia. Não teve nenhuma surpresa, não tiveram muitas mortes tóxicas por causa do tratamento. Então, assim, mostrou que os efeitos secundários da imunoterapia são manejados também nos pacientes com câncer de mama. E a imunoterapia já está em vários tipos de tumores, como pulmão, cabeça e pescoço, renal. Então, assim, agora está entrando também no câncer de mama. Isso é esperança para os pacientes com câncer de mama metastático. Esse tipo de tratamento está sendo testado agora também nos pacientes que foram diagnosticados com câncer de mama e que vão receber ou uma quimioterapia antes da cirurgia neoadjuvante, ou para os pacientes que foram operados com câncer de mama e que vão receber uma quimioterapia depois da cirurgia adjuvante. São pacientes que a gente chama pacientes com câncer de mama precoce, que não tem metástase. Então, assim, para essa população, os estudos estão em curso. Então, já vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas para o paciente com câncer de mama metastático, já está aprovado. E eu acho que isso é uma grande perspectiva que se abre para esse grupo de pacientes, porque eram pacientes que até então só podiam receber quimioterapia. E a gente sabe, então, agora que para aqueles que têm expressão do receptor de PD-L1, ele vai se beneficiar da imunoterapia. E também existe nos pacientes com mutação de BRCA1, BRCA2 e inibidoras de parque. Eu acho que, então, se abre aqui uma janela terapêutica importante. E, Evandro, em relação ao estudo Paloma 3, onde foram atualizados os dados de sobrevida global, qual é a tua perspectiva em relação a esses resultados? O estudo Paloma 3 é um estudo para o paciente com câncer de mama metastático, mas que tem os receptores de hormônio, mas que não tem o R2. Então, esse tipo de tratamento já está disponível em vários países. A gente já está usando como primeira ou segunda, terceira linha de tratamento. E a gente vê um benefício muito grande em sobrevida livre de progressão. Agora, o que eles mostraram foi a análise de sobrevida global. Teve uma melhora de aproximadamente sete meses, mas que não foi significativa. Mas, assim, é pacientes com duas, três linhas de tratamento. É muito difícil demonstrar sobrevida global nesses pacientes que têm receptor hormonal positivo, R2 negativo, porque eles vivem muito tempo e têm muitas linhas de tratamento subsequentes. Então, toda essa sobrevida global fica um pouco confundida. Mas tem um benefício para os pacientes, não é considerado significativo, mas eu acho que não tira a validade do tratamento. Eu acho que isso não vai mudar a nossa prescrição em termos de primeira ou segunda linha, porque a gente acredita e a gente vê que isso funciona bem. Em termos de qualidade de vida, é mantida a qualidade de vida dos pacientes, tem um efeito na sobrevida livre de progressão, e a gente vê uma boa melhora que não é significativa na sobrevida global. Então, assim, eu acho que continua um tratamento válido para os pacientes. É, aqui eu acho que cabe, talvez, um link, uma conexão, já não com a sessão plenária, mas com uma sessão à parte, que foi dedicada à qualidade de vida, onde foi demonstrado que esses estudos, utilizando os inibidores CDK4 e CDK6, ao postergarem a progressão da doença, na verdade, melhoram a qualidade de vida desses pacientes. É, isso é verdade. Isso foi uma sessão completamente dedicada à qualidade de vida. Então, eles apresentaram dois estudos com inibidores CDK4 e CDK6, e mostram que todos os pacientes tratados nisso se beneficiam do tratamento, e a qualidade de vida é mantida, não piora. A gente vê uma diminuição de qualidade de vida no final do tratamento, que é o momento onde o paciente tem a progressão de doença. E lá, realmente, a alteração de qualidade de vida não é por causa do remédio, é por causa da progressão. Então, isso confirma, mais uma vez, que são drogas que são seguras, e que podem ser utilizadas, e que ajudam o paciente a manter a qualidade de vida. Uma outra coisa importante do Paloma 3, para eu voltar, também, os pacientes que utilizaram a hormonoterapia com o inibidor de CDK4 e CDK6, eles prolongaram o tempo para receber uma primeira quimioterapia. Isso é muito importante, quer dizer, a gente pode evitar uma quimioterapia na paciente com doença metastática. Não é dizer que o paciente tem metástases do câncer de mama que tem que tratar com quimioterapia. Isso não é verdade. Esse conceito tem que mudar. Em alguns países, em algumas cidades, eles ainda fazem muito. Primeiro diagnóstico de metástases, já tratam com quimioterapia. Não. Tem que pensar que a primeira opção deve ser hormonioterapia, se o paciente tem os receptores hormonais, e é 2 negativo. Então, assim, evitar a quimioterapia e todos os efeitos de uma quimioterapia, isso é muito benéfico para o paciente. Então, o Paloma 3 mostra melhora significativa em sobrevida livre de doença, uma melhora não significativa na sobrevida global, e atrasa o tempo para receber uma quimioterapia e mantém a qualidade de vida do paciente. Então, acho que isso são dados válidos para continuar utilizando esses inibidores CDK6 nesses pacientes. E valorizando o desfecho, que é o desfecho centrado no paciente, a qualidade de vida. Exatamente. Voltando à qualidade de vida, isso é um outro critério, uma coisa que foi muito discutida na sessão de ontem. O IORTC tem questionários de vida que são específicos, mas que foram feitos há mais de 20 anos. E agora eles estão sendo revisados. Então, vai ter novidades para isso. Eles definiram mais diferenças nesses critérios para poder realmente pegar se a nova droga que está sendo testada vai impactar na qualidade de vida do paciente ou não. Então, isso é uma coisa positiva. E uma outra coisa que foi muito discutida ontem, que esses questionários de qualidade de vida, que são os Patient Report Outcome, que a gente chama, devem ser reportados na primeira apresentação do estudo. quando apresentam os resultados de eficácia e não em uma publicação subsequente. Porque no momento que a gente vê uma melhor sobrevida ou sobrevida global, a gente quer saber, mas tem toxicidade? Sim, não. Essa toxicidade impacta a qualidade de vida do paciente. E eu acho que isso é muito importante. Tem que mudar esse conceito. Tem que publicar junto com os dados de eficácia, os dados de qualidade de vida. Então, aqui a gente parece que está tendo uma mudança de paradigma, onde o desfecho centrado no paciente e qualidade de vida passa a ser considerado como um desfecho, pelo menos co-primário do estudo. Exatamente. Bom, então voltando ao último estudo que a gente vai destacar aqui da sessão plenária de ontem, que é o Solar One, que investigou o inibidor de PI3K no câncer de mama metastático. Qual é a tua impressão dos resultados? É, esse estudo foi apresentado ontem e mostra realmente que se tu seleciona bem a tua população, tu tem um alvo e tu tem uma droga alvo e tu seleciona a tua população, tu tem resultados positivos. Então, assim, essa população mutada para o PI3K realmente se beneficiou da adição de um inibidor de PI3K com a hormonioterapia e esse benefício foi mais ou menos sete meses, o que é um benefício muito importante em termos de sobrevida livre de progressão para os pacientes. Os efeitos secundários foram os esperados para essa classe de medicamento, como rastro cutâneo, hiperglicemia, muito pouca náusea, muito pouco vômito, mas são os efeitos esperados. Então, assim, mostrou que tem uma eficácia só para a população mutada. Na população que não é mutada, não teve benefício nenhum. Isso que é o importante. E esse benefício é um benefício largo, de quase sete meses. Então, assim, comprova que realmente terapia alvo, medicina personalizada pode ser feita. E a gente levou muitos anos para provar isso no PI3K. Esse é o primeiro estudo que foi realmente positivo e que mostra essa diferença importante. Tiveram outros estudos com outros tipos de PI3K, que foram positivos, mas que a magnitude do benefício foi muito pequena. Dois meses com uma toxicidade alta. Exatamente. Nesse, a gente conseguiu mostrar uma melhora de sete meses, o que é importante para o paciente que deve considerar um câncer de mama metastático ou uma doença crônica. E com uma toxicidade manejável. Com uma toxicidade manejável. Bom, então, para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre cardotoxicidade, que é um assunto que voltou à tona nessa ESMA 2018. É, isso é um sujeito que é muito interessante para mim, particularmente, porque eu tenho trabalhado muito com a qualidade de toxicidade de agentes, como o traçuzumabe, as antraciclinas. Eu fiz uma tese de doutorado baseada nisso também. Então, assim, o que foi apresentado, foi discutido ontem, é um pôster muito interessante. Eles fizeram um estudo randomizado com aproximadamente 400 pacientes e que eles compararam três grupos de tratamento. Um placebo, um carvergilol e um lisinopril. Então, esses pacientes eram com câncer de mama precoce, não metastático, eles recebiam quimioterapia com antraciclina ou sem antraciclina e um ano de traçuzumabe. O que eles viram? Que no grupo que tinha tratamento com quimioterapia com antraciclina, teve uma melhora importante na função cardíaca desses pacientes. Eles não diminuíam, não iam à insuficiência cardíaca. Isso mudou muito, porque muitos pacientes não precisavam parar o traçuzumabe, que é uma droga que cura os pacientes. Então, eles não precisavam parar. Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que isso vai mudar o tipo de tratamento que a gente dá hoje quando a gente começar uma quimioterapia antraciclina e depois taxano, e junto com o taxano, traçuzumabe. Acho que é uma coisa que a gente deve considerar, mesmo com pacientes que não têm fatores de risco, adicionar uma dessas duas drogas para evitar que a fração de injeção diminua. Assim, tu pode terminar todo o tratamento de um ano dessa paciente. Especialmente nesse contexto, onde a gente está falando do câncer de mama como uma doença curável, toxicidade, toxicidade a longo prazo, cardiotoxicidade passa a ser um desfecho muito importante para a gente poder intervir, né? Exatamente. Evandro, eu agradeço a tua colaboração aqui conosco. E aí, eu agradeço a tua colaboração aqui conosco. E aí, eu agradeço a tua colaboração aqui conosco.